MOMENTO BANCÁRIO Boa noite. Os bancários se reuniram com representantes da FENABAN, Federação dos Bancos, na última sexta-feira, dia 25, para discutir assuntos relacionados à saúde. A retomada da mesa temática foi marcada pelo debate em torno das metas abusivas. Na reunião realizada na sexta-feira, 25, os dirigentes sindicais voltaram a reivindicar a adoção das propostas da categoria, para que as metas não sejam mais um foco de adoecimento e de assédio moral, como acontece atualmente nos bancos públicos e privados. Discutimos a questão das metas, colocamos o nosso ponto de vista e a FENABAN colocou o ponto de vista deles. E o ponto de vista deles é não negociar metas, eles não querem discutir as metas, eles alegam que a meta é uma estratégia individual de cada banco, é uma estratégia de mercado, por isso eles não querem discutir. E nós insistimos que sim, porque a meta hoje é um fator de adoecimento, a categoria bancária, nós discutimos com eles de colocar parâmetros. Um exemplo seria a não divulgação de ranking, a proibição da divulgação de ranking, não seria mais possível permitir divulgação de ranking. Por exemplo, que as metas deixassem de ser individual para ser coletiva. O acompanhamento dessas metas também tem que ser por todos os trabalhadores, que tem que ser levado em consideração o número de trabalhadores que vão trabalhar com essas metas. A próxima rodada da mesa de saúde acontecerá em maio e ainda não tem data definida. Na pauta estará o programa de reabilitação ocupacional. E é um programa que prevê a reabilitação do trabalhador após o retorno ao trabalho. Então, não tem relação com a reabilitação profissional do NSS, a reabilitação profissional do NSS é uma coisa, e esse programa seria a reinserção gradual, respeitando as limitações do trabalhador devido ao seu tratamento, devido ao seu programa de saúde, para um ambiente de trabalho. E também cobrar do banco, esse programa cobraria dos bancos, a readaptação do ambiente de trabalho e não do trabalhador. O trabalhador seria reabilitado pela NSS e as condições de trabalho readaptadas pela empresa. Na próxima quarta-feira, dia 30, acontecerá na quadra do sindicato uma assembleia para definir a comissão eleitoral. Essa comissão conduzirá as eleições, que acontecerá este ano, para a diretoria da entidade. Priorizando o compromisso com a democracia e transparência, a diretoria da entidade convoca os associados para a assembleia, que acontecerá às 19h. É necessário levar documento com foto e carteirinha do sindicato ou olerite para o credenciamento. Ainda dá tempo para fazer a inscrição no torneio de Futsal 2011. A taxa para sindicalizados é de R$ 180,00 para o time masculino e R$ 100,00 para o feminino. Não sócios podem participar pagando valor extra de R$ 50,00. Mais informações, pelo 3188-5200. No último sábado, dia 26, o CineBê esteve na comunidade de Heliópolis, para a apresentação do filme Rita Cadillac, A Lady do Povo. O documentário, que revela os momentos mais importantes da carreira da Vedete, através de depoimentos e imagens inéditas, foi assistido por dezenas de pessoas, que compareceram à sessão e ainda contou com a presença da atriz. O projeto CineBê, criado em 2007 pelo sindicato, em parceria com a Brazuca Produções, já recebeu mais de 21 mil espectadores, em quase 200 exibições. O projeto CineBê, para a gente, para os bancários, é um projeto muito importante. Existia há quatro anos e a gente leva ao cinema nacional, o que a gente não precisa ver nos cinemas por aí. E é exatamente para que a comunidade tenha acesso aos filmes produzidos por brasileiros, feitos por brasileiros. Nós precisamos disso. Os brasileiros fazem um monte de coisas, são lutadores, são pessoas que batalham e muitas vezes não tem espaço. A gente quer que tenha esse espaço, quem pode tem que proporcionar essa condição. Então, eu sei que é uma alegria muito grande para nós, o sindicato, ter a oportunidade de estar com vocês, trazendo cultura, trazendo cinema de boa qualidade. Houve ainda sorteio de camisetas no término da sessão. O Momento Bancário fica por aqui. Boa noite. O Momento Bancário fica por aqui.